Ela sai na madruga pra fechar um plano Shortinho colado, poupinha mostrando Tu tem que ver o que ela faz com o olhar dos mano Toda empinada no peãozinho provocando E vai jogando, e vai jogando, e vai jogando E vai jogando, vai jogando, vai jogando E vai jogando, e vai jogando, e vai jogando Com mão no joelho, descendo, rebolando Vai jogando, vai jogando, e vai jogando Vai jogando, vai jogando, e vai jogando E vai jogando, e vai jogando, e vai jogando Com look music descendo e rebolando Ela sai na madruga pra fechar um plano Shortinho colado, poupinha mostrando Tu tem que ver o que ela faz com o olhar dos mano Toda empinada no peãozinho provocando E vai jogando, e vai jogando, e vai jogando E vai jogando, vai jogando, vai jogando E vai jogando, e vai jogando, e vai jogando Com mão no joelho, descendo, rebolando Vai jogando, vai jogando, e vai jogando Vai jogando, vai jogando, e vai jogando E vai jogando, e vai jogando, e vai jogando Com look music descendo e rebolando E vai jogando, e vai jogando, e vai jogando